Senhoras, famílias, amê Oi mãe, aqui eu Espinha só o que eu trouxe pra senhora Que é isso, Ed? É um lacinho rosa, precisava colocar aqui assim no seu vestido Tom, pra que eu vou colocar esse lacinho no meu vestido? Calma minha jovem, deixa eu te explicar Esse lacinho rosa faz parte da campanha Outubro Rosa Que tem o objetivo de alertar as mulheres da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama Até aí eu entendi Mas pra que eu vou ter que usar esse lacinho rosa? Quem usa essa fitinha rosa, tá mostrando que é abraço a campanha O que que significa? Quando uma pessoa passa com uma fitinha rosa dessa, todo mundo vai lá E mesmo o túculo rosa Aí as pessoas vão lembrar que tem que fazer o exame, a mamografia E é muito importante também as pessoas se tocar dentro de casa Pra ver se não tem nada de estranho, um caroço Procurar o médico Mas se sentir alguma coisa, procura mais corrida ainda Mas eu não facilito não Aqui ó, já coloquei Eu ouvi falar mesmo na televisão Que o Outubro é o Outubro Rosa, o mês da campanha O mês de Outubro é o mês da campanha O mês de conscientização Pra todo mundo falar muito sobre isso Mas ó, tem que fazer exame, se cuidar da saúde o ano inteiro Eu vou acabar de arrumar essa casa, eu vou correndo lá no posto de saúde Vou fazer minha mamografia Vou cuidar da minha saúde Porque saúde é o que interessa E você também ó Com o diagnóstico precoce A chance de cura é muito maior Facilita pra vocês verem Corre no posto de saúde da sua cidade, hein Hummm E aí E aí E aí E aí